Pra não te perder E o outro vai ser As tristes mortas do sorriso Vem demais minha luz Pra estrelas A canção do meu universo é você Vem a minha mulher E a chance Eu juro todo o seu amor Eu sei Tenho muito o que me salvei Desculta Se os meios que me corte Hoje sabe a sorte O sonho traz você pra mim Eu sinto o som Para o seu passado E os passos errados O amor maior É o meu presente O futuro é com você E o meu olho vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Vem demais minha luz Pra estrelas O que ele vai ver O que ele vai ver Eu sinto o som Para o seu passado